Música Olha como ela vem, ó, olha como ela vem A buceta se contrém, a buceta se contrém Ela chega no Mandela, ela chega no Mandela Doida pra fazer neném, fazer, fazer, fazer neném Quando ela vê o piloto, quando ela vê o Gaguinho Quando ela vê o Jean, quando ela vê o Toei Olha como ela vem, ó, olha como ela vem A buceta se contrém, a buceta se contrém A buceta se contrém, a buceta se contrém Ela chega no Mandela, ela chega no Mandela Doida pra fazer neném, fazer, fazer, fazer neném Quando ela vê o piloto, quando ela vê o Gaguinho Quando ela vê o Jean, quando ela vê o Toei Olha como ela vem, ó, olha como ela vem A buceta se contrém, a buceta se contrém Tchau, 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 tchau